A reforma da Previdência mudou muita coisa, né? Mas sabe o que não mudou? A aposentadoria para pessoa com deficiência. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te explicar tudo que você precisa saber sobre esse benefício e como pedir agora em 2024. Opa, tudo certo? Meu nome é Alain Bruno Martins Prestes, sou advogado aqui do Grupo Martins Advogados e para ficar fácil de você acompanhar eu decidi separar esse vídeo aqui em alguns tópicos. Eu vou ler aqui para vocês. O que é a aposentadoria para PCD? Quais as formas de aposentadoria para PCD? Quais tipos de deficiência são aceitas? O que mudou com a reforma da Previdência e como comprovar a deficiência? Viu só quanta coisa legal? Então dá uma força aqui para a gente, deixa uma curtida aqui embaixo e se por acaso você ficar com alguma dúvida ao longo do vídeo é só deixar no comentário que a gente vai responder você o mais rápido possível. Por fim, caso venha na sua mente ao longo desse vídeo, nossa, parece que eu tenho direito? Eu vou estar deixando também o WhatsApp aqui do escritório na descrição do vídeo que a gente vai te dar uma resposta sincera e honesta se você tem direito ou não a esse benefício. Então vamos para o que interessa? O que é aposentadoria para PCD? As aposentadorias para PCD são um conjunto de benefícios destinados para as pessoas com deficiência. Esses benefícios foram criados pela lei complementar número 142 de 2013. Mas o que podemos entender sobre pessoas com deficiência? Pessoas com deficiência são aquelas pela lei que possuem um impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial que podem estabelecer barreiras que acabam prejudicando a convivência social daquela pessoa na sociedade. Em outras palavras, essa lei surgiu para gerar uma proteção maior para esse grupo de pessoas. Quais as formas de aposentadoria para PCD? Basicamente, são dois grupos de aposentadoria para as pessoas com deficiência. O primeiro grupo se refere às aposentadorias por tempo de contribuição. Essas aposentadorias por tempo de contribuição para PCD reduzem o requisito de tempo de contribuição. Ou seja, ao considerar que você é uma pessoa com deficiência, isso faz com que você tenha direito de reduzir o tempo de contribuição necessário para você aposentar por tempo de contribuição. E acontece que o tempo de contribuição necessário para aposentadoria por tempo de contribuição para PCD depende de dois fatores. O primeiro fator é a gravidade da doença e o segundo fator é se você é homem ou mulher. Como são vários casos, eu vou pedir para o nosso editor colocar aqui do lado uma tabelinha mostrando quanto tempo de contribuição precisa em cada um desses casos. Por outro lado, também temos a aposentadoria por idade para pessoa com deficiência. Só para você ter uma noção, para o homem ter direito à aposentadoria por idade para pessoa com deficiência, ele deve comprovar que tem 60 anos de idade e 15 anos de tempo de contribuição exclusivamente na condição de pessoa com deficiência. E para a mulher? Para a mulher só muda a idade. Passa a ser 55 anos de idade e 15 anos de tempo de contribuição exclusivamente na condição de PCD. E você deve ter percebido que eu fiz questão de deixar bem explícito uma informação importante. Que os 15 anos de tempo de contribuição na aposentadoria por idade tem que ser exclusivamente na condição de pessoa com deficiência. E por que isso? Eu vou dar um exemplo. Veja o caso do Sr. Luiz, nosso cliente, que tem visão monocular. Ele acabou adquirindo essa deficiência apenas em 2015 e completou a idade para aposentar esse ano. Mas, se você vê, de 2015 para cá, ele só tem 9 anos de tempo de contribuição. Então, é claro que ele não conseguiria a aposentadoria por idade para PCD porque ele não completou os 15 anos na condição de pessoa com deficiência. Outro detalhe bem importante aqui que eu tenho que te falar é o seguinte. Na aposentadoria por idade para PCD, a gravidade da deficiência não faz diferença nenhuma. Ou seja, não importa se a deficiência é considerada leve, moderada ou grave, isso não vai mudar em nada o tempo de contribuição necessário. ali, dos 15 anos, né? Necessários para a aposentadoria por idade. Quais tipos de deficiência são aceitas? Olha, como eu estava falando antes, a lei fala que pessoa com deficiência é aquela que possui impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial que possam criar barreiras ali à convivência social. Porém, o que é isso? Na verdade, depende de quem vai analisar o seu caso. depende do perito do INSS ou do perito do juiz dizer se você tem uma deficiência ou não. Para isso, claro que ele vai estudar o seu caso, ver os seus laudos médicos e tudo mais. Então, como a gente viu, vai depender do caso concreto se a pessoa pode ser considerada com deficiência ou não. E diante disso, eu separei alguns casos aqui que normalmente estão sendo considerados como pessoas com deficiência. Alguns impedimentos aqui de natureza física, mental, sensorial ou intelectual. Eu até peguei uma colinha aqui para falar para vocês. Com relação aos impedimentos de natureza física, a gente tem alguns exemplos como a paraplegia, o nanismo, as amputações, entre outros. De natureza mental, existem a alienação mental, o Alzheimer, o Parkinson, também vários outros que a gente pode citar como exemplo. E com relação também aos impedimentos de natureza intelectual, esses são aqueles que representam um atraso cognitivo da pessoa. Ou seja, aquela pessoa que tem um atraso de pensamento, que não condiz com a idade dela e tudo mais. E por fim, os impedimentos de natureza sensorial são aqueles como cegueira unilateral e bilateral, surdez, entre alguns outros. Por outro lado, eu vou te falar uma coisa interessante aqui sobre a gravidade da deficiência. Com relação à gravidade da deficiência, quem vai dizer se a deficiência é leve, moderada ou grave é o perito do INSS ou o perito da justiça. E por que eles fazem isso? Eles fazem isso porque a lei diz que precisa de um perito médico federal para averiguar a gravidade da doença. Só para você ter alguns exemplos em mente, ultimamente eu tenho visto na justiça que eles estão tendo entendimentos de que a cegueira unilateral, ou a visão monocular, ela é considerada uma deficiência leve, enquanto a cegueira bilateral, ou seja, a cegueira dos dois olhos, é considerada uma deficiência grave. O que mudou para a reforma da Previdência? A resposta é bem simples, nada. Por incrível que pareça, os benefícios previdenciários destinados às pessoas com deficiência não tiveram nenhuma alteração com a reforma da Previdência e foram uns dos únicos que não tiveram essas alterações. Então, o que eu tenho para dizer para vocês aqui é o seguinte, não mudou nada, então, tanto para as pessoas antes da reforma quanto depois da reforma, vale a mesma regra. Bom, gente, era isso que eu tinha para trazer aqui para vocês, espero que eu tenha te ajudado, e caso você tenha ficado alguma dúvida ao longo do vídeo, pode deixar aqui no comentário que a gente responde o mais rápido possível. Aproveita para se inscrever no canal e agora eu vou pedir mais um favor para vocês. Nosso escritório está tentando melhorar o conteúdo que a gente mostra aqui para vocês, e para isso eu vou pedir que você avalie e que dê uma nota para a gente aqui no comentário do vídeo. Se você escolheu uma nota de 0 a 6, significa que você não gostou do conteúdo. Se você escolheu uma nota 7 ou 8, significa que você gostou, mas acha que pode melhorar. E de 9 a 10, que você gostou muito do conteúdo. Bom, eu vou ficando por aqui, mas caso você tenha pensado assim ao longo do vídeo que você pode ter direito ao benefício, então vou estar deixando aqui, como eu já falei, o meu WhatsApp na descrição do vídeo. Então, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Aposentadoria por invalidez Se você tem algum problema de saúde, alguma doença que o torne de forma total e permanente incapacitado para o trabalho, ou conhece alguém que se encaixe nessa circunstância, fique conosco, assista esse vídeo até o final, que você vai gostar.